Na sua cidade, os hospitais estão aonde? Você já reparou que muitas vezes as principais escolas públicas estão nos bairros mais ricos? Exatamente onde moram as pessoas que não utilizam essas escolas? Você já reparou se na sua cidade os ônibus, o transporte público, da periferia para o centro, diminuem nos finais de semana? Este é um obstáculo colocado pela desigualdade que não está aparente para as pessoas. É importante que as cidades gerem bairros com diversidade. Bairros homogêneos e segregados geram cidades desiguais, cidades onde as pessoas não circulam e onde as pessoas não convivem. Cidades separadas e distantes que não vão gerar uma vida de maior qualidade. O que o seu candidato pensa sobre isso?